Nova Ford Maverick, já é uma marca registrada aqui na nossa loja, a instalação da melhor capota do mercado, capota elétrica rígida retrátil da nossa grande parceira Keco Acessórios, produzida em alumínio HS de alta resistência, contém trava antifurto. Então, para quem procura segurança contra furto, é o produto ideal, mostrando a iluminação em LED para facilitar o dia a dia. Capota elétrica, abertura e fechamento com simples toque no controle remoto, kit original das vedações da parte da porta da caçamba, ela contém um triplo sistema de vedação, então também é a melhor opção para quem procura redução de entrada de água e poeira, com estilo e elegância que só a Keco coloca em seus acessórios. Auto 330 acessórios, tudo para sua Ford Maverick, tudo para sua picape, tudo para o seu veículo. Auto 330 acessórios, tudo para sua picape, 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 tudo para sua p